Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Enki Mingrone. Esse vídeo é um complemento da live que eu fiz sobre experiências fora do corpo. Lá eu falei sobre tantos assuntos, tantos assuntos pertinentes à projeção astral, experiência fora do corpo, como também é conhecida, que acabei esquecendo de deixar uma prática para vocês. Então, nesse vídeo, eu vou fazer essa prática, vou deixar todo o passo a passo para que você comece a se exercitar, para quem sabe ter uma experiência fora do corpo mais lúcida e quem sabe até trazer as memórias dessas experiências e assim aprofundar o seu desenvolvimento espiritual. Vale lembrar que, se você não assistiu a live, eu recomendo que você assista a live para você entender o meu jeitão, entender a minha abordagem, entender o porquê que eu estou passando a prática como eu estou passando, tá joia? Fica o convite aqui para você assistir o vídeo da live. E também faço um convite para que, se você não é assinante do canal, que você se inscreva, ative as notificações, para você ter sempre o aviso de quando eu vou estar produzindo novos conteúdos como esse aqui. Eu vou produzir bastante conteúdo sobre espiritualidade de forma simples e direta. Então, sem enrolação, vamos à nossa prática para a saída do corpo, para desenvolver a experiência fora do corpo. Por favor, sente-se de forma confortável, suas costas bem apoiadas, pode ser numa poltrona, numa cadeira. O importante é que você fique com o pescoço alinhado com a coluna, evita ficar assim ou para o lado. Fica mais alinhado e, dessa forma, feche os olhos e comece a perceber a respiração fluindo pelas suas narinas. Então, você vai sentir o ar entrando e saindo pelas narinas e vai buscar ficar consciente das variações de temperatura que o ar sofre. Quando você inspira, o ar passa pela narina e é um pouco mais fresco. Quando você expira, ele é um pouco mais aquecido. Então, você vai, por favor, ficar mais ou menos uns 5 minutos tentando perceber essa variação de temperatura. Enquanto você faz isso, esquece tudo o que você já fez no dia até esse momento. Esquece o que você vai fazer depois, ou seja, não fica ansioso se você vai ou não ter uma projeção astral. Abandona essas ansiedades e expectativas. Fica bem centrado no que você está fazendo. Então, por 5 minutos, observe a entrada do ar, a saída do ar pelas narinas e as variações de temperatura. Passado esses 5 minutos, eu peço a você que, ainda sentado, comece a visualizar nos seus pulsos e nos tornozelos uma esfera luminosa, branco-prateada ou dourada como o sol. Se você não tem facilidade de visualização, você pode sobrepor a respiração aos seus pulsos e aos tornozelos. Como se você, ao inspirar, captasse o ar pelos pulsos e tornozelos ao mesmo tempo, e ao expirar, você solta o ar dos pulsos e tornozelos. Se você tem facilidade em visualização, visualiza aqui. Quando você inspira, a esfera luminosa dos pulsos e dos tornozelos infla, aumenta de brilho. Quando você expira, diminui de brilho. Mas ela não some, tá? Ela só diminui de brilho. Então, ela vai pulsar. Fique por 5 minutos fazendo esse pulsar de energia nos pulsos e nos seus tornozelos, por favor. Passado esses 5 minutos, vá lá para a sua cama, para o seu quarto, para o lugar onde você dorme, né? E vai se preparar para a saída do corpo, né? A gente vai aprofundar a prática agora. Então, lá, você vai deitado de barriga para cima, e é importante que seja de barriga para cima, tá joia? Com os braços ao lado do corpo, vai sentir os seus pulsos e os tornozelos. E você vai, primeiro, visualizar, de cada pulso, um raio luminoso saindo dos pulsos em direção ao teto. Não é simplesmente uma luz que sai, mas é como se fosse uma luz iluminando uma névoa. Ela é quase que uma névoa luminosa que vai saindo dos seus pulsos em direção ao teto, num formato cônico, tá? Assim, vai se abrindo dessa forma. Então, você fica quietinho mais uns 5 minutinhos sentindo essa luz saindo do seu pulso. Também luz branco, prateada ou dourada. Não mude a cor, tá joia? Se mudar espontaneamente, quando você menos esperar até uma outra cor, tá tudo bem, não briga com isso. Mas não mude para uma cor deliberadamente. Ah, eu quero verde, eu quero azul. Ah, mas é minha intuição. Não, esquece, tá joia? Por favor, tente fazer dessa maneira. Se sozinho mudar, beleza. Se não, branco, prateado ou dourado, saindo dos pulsos, sendo projetada para cima como um cone de luz, meio esfumaçado. Tá joia? Você vai ficar 5 minutinhos assim. Depois desses 5 minutinhos, você vai adicionar esse mesmo feixe de luz saindo dos seus tornozelos. Então, você vai colocar os tornozelos agora, projetando essa luz para cima. E você vai ficar assim, mais um tempinho, mais uns 5 minutinhos. Depois desse período de tempo, você vai começar a ter a imaginação, você vai imaginar mesmo que esses feixes, esses 4 feixes de luz nos pulsos e nos tornozelos, começam a deslocar o seu corpo para cima, como se fosse um balão sendo carregado. Você vai saindo e vai erguendo, vai erguendo e vai subindo. Imagine que você passa pelo seu teto, que você vai subindo, vai subindo, vai subindo. Observa a sua cidade do alto ou o telhado da sua casa, do seu prédio, o topo do prédio, vai indo, vai indo. E dorme assim. Quando você, na verdade assim, quando você chegar o mais longe que você puder imaginar, pare a prática e aí só fica sentindo os pulsos e os tornozelos. Caia no sono assim. Se você conseguir imaginar que você saiu da atmosfera, que você está viajando no espaço, vai indo. Aí se for o caso, dorme imaginando isso aí. Se não, se você não consegue, por exemplo, eu só consegui visualizar até ver a minha casa do alto, mas que isso é difícil para mim. Então você fica ali uns 5, 10 minutinhos observando a sua casa do alto. E depois você para e só sente os pulsos e os tornozelos. Não faz mais nada. Dorme com a percepção dos pulsos e dos tornozelos. Importante. Para você que consegue visualizar bastante, está se vendo fora do planeta, viajando pelo espaço, continue mantendo a sensação lúcida dos tornozelos e dos pulsos. Tá joia? Isso vai aos pouquinhos, dia após dia. Não faz isso uma vez, não faz isso uma semana, achando que você vai ter resultado imediato. Faz isso no mínimo durante um mês. Tá bom? E aí você pode, no meio desse período, ir colocando aí nos comentários as suas dificuldades, as suas impressões. Vai compartilhando comigo o que você teve de experiência com essa prática. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembre-se, se você não é assinante do canal, já se inscreve, deixa um gostei nesse vídeo, compartilha esse conteúdo. Porque assim a mensagem chega mais longe. Tá bom? Muito obrigado. Muita paz. Muita luz. Namastê.